Nessa noite chuvosa, mas nós viemos assim mesmo, nós enfrentamos a chuva para estarmos na tua presença e quando dois ou três se reúnem, o Senhor está no meio deles para operar sinais, maravilhas, louvado seja Deus e para multiplicar a bênção financeira, pois o Senhor é o dono do ouro, pois o Senhor é o dono da prata, amém Podeis assentar, coloca dentro da salva, amada igreja, cantando Quem ajuda com alegria lá no céu, lá no céu brilhará, lá no céu Mas quem ajuda com alegria no céu brilhará E Deus, que Deus abençoe Pode bater palmas alegres, igreja Que Deus abençoe Que maravilha Quem ajudou com alegria? Ajudou com alegria? Estou vendo um semblante de você Vamos abrir a Bíblia, igreja É, estamos aqui com a nossa Bíblia já aberta Aleluia Vamos ler aqui o Salmo 45 Salmo de número 45 Aleluia, glória a Deus Estamos na igreja Pentecostal, Deus amor Do Cantagalo Louvado seja o nome do Cordeiro E a nossa Bíblia está afluiada no Salmo de número 45 Louvado seja Deus Glória a Jesus Versículo 1 Para a gente entender o contexto Mas eu já vou já Como é que ele chama, hein? Tem uma expressão para isso Eu vou dar um spoiler Olha, falei bonito, hein? Vou dar um spoiler da mensagem A mensagem que a gente vai pegar É sobre Jezabel Que é isso, irmão Périto? Fica tranquilo Vamos entender como é que Deus, ele trabalha, irmãos Não se assuste Deus, ele pode transformar a água em vinho Pode ou não pode? Pode Deus, ele transformou as águas de mar Em águas doces Foi ou foi? Foi Então vamos entender como Deus trabalha Salmo de número 45 Vamos ler o Salmo para a gente entender o contexto A palavra de Deus para nós Mas que o cântico de amor Para o cantor mó Entre os filhos de Corá Sobre Sosanim A descrição profética Da união entre Cristo E a sua igreja Então vamos entender como é Essa relação E aqui é uma paródia Aqui, irmãos É uma ilustração Do envolvimento de Jezabel Amém? Você vai entender de onde Jezabel veio Para que que ela veio E de que maneira ela veio E com que intenção ela veio Amém? Amém Então vamos entender nesse Salmo Você que é espiritual Você não vai se escandalizar Porque você sabe que a palavra de Deus Ela fala no profundo e no oculto Amém? Vamos lá Salmo 45 Quem achou diga glória a Deus O meu coração ferve Com palavras boas Falo do que tenho feito No tocante ao rei A minha língua é apenas De um destro escritor Que bonito é Só uma poesia, não é, irmãos? Só uma poesia Tu és mais famosa Tu és mais formoso Do que os filhos dos homens A graça se denamou em teus lados Por isso Deus te abençoou para sempre Cinde a tua espada A coxa Ó valente Com a tua glória E a tua majestade E neste teu esplendor E neste teu esplendor Cavalda prosperamente Pela causa da verdade Da mansidão E da justiça E a tua destra Ensinará coisas terríveis Agora vamos pular Vamos até o versículo 8 Que vai falar de Jezabel Até este versículo aí Que falou do rei Acabe Que era o rei de Israel Na época Agora a menção vai ser Sobre Jezabel Versículo 8 agora Todos os teus vestidos Cheiam a mirra É um perfume, tá? A aloés E a cássia Tudo perfume puro Perfume, irmãos Cheia ou sumir Independente do julgamento Desde os palácios De Marfim Olha aí De onde te alegam As filhas Dos reis Estavam entre As tuas ilustres Donzelas A tua direita Estava Quem? A rainha Ornada De finíssimo ouro De ouvir Ouve, filha E olha E inclina Teus ouvidos Esquece-te Do teu povo E da casa De teu pai Vai lembra, hein? Então O rei Se afençoará A tua Formosura Pois ele É teu Senhor Com letra maiúscula É, é Adora-o Olha aí E a filha De tiro Estará ali Com presentes Os ricos Do povo Suplicarão O teu Favor A filha A filha Do rei É Tôbilus No seu Palácio As suas vestes São de ouro Tecido Levá-la-ão Ao rei Com vestidos Portados As virgens Que a acompanham Atrarão A ti Com alegria E reposijo Serão trazidas Elas entrarão No palácio Do rei Amém? Elas entrarão No palácio Do rei Levante a Bíblia Vamos orar É um texto Muito sensível Vamos pedir sabedoria Pra gente entender Todos dando Glória 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 É um texto Muito sensível Ramachêlimi Alantequiri Alamanai Lestramaná Machenimi Alantequitini Andeclamanácia Trimiliam Deflas Eraplum Tos Trimilia Terem Vinioura Plas Declama Xéreble Manto Lestramanácia Lestramanácia Espírito da profecia, que o Senhor venha descer esta hora, que o Senhor venha, Senhor, se unir a nós nesta hora, em reverência a palavra soberana, a palavra santa, a palavra que deu ordem para o céu e a terra existirem, e a palavra que se manifestou na presença, e na forma, e na pessoa do nosso Salvador. Senhor, rebaixere a palavra profética para nós aqui nesta noite, nessa igreja, Deus acabou, aqui de Canta Galo, no estado do Rio de Janeiro, na nação brasileira, abençoada desde a sua criação, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar a igreja, quem crê que a nação brasileira é abençoada. Então, pode bater palmas alegres, eu creio, e nós somos abençoados. Irmãos, este Salmo 45, é como se fosse um livro de Cantares, enxertado no livro de Salmos. Por quê? A palavra de Deus, ela faz uma comparação, a igreja como sendo a noiva, e Jesus sendo o esposo. A noiva, ela aguarda o dia que ela vai se unir com o seu futuro marido. Não é verdade? O que é ligado na terra é ligado no céu. Então, todo o desenrolar de casamento, nós podemos entender que aquilo é uma figura espiritual do encontro da igreja com o noivo. Quem está entendendo a igreja? Quando a pessoa abre o livro lá de Cantares, o livro que Salomão escreveu, ele escreveu mil e cinco cânticos e deixou registrado ali um dos cânticos que ele fez para a Sulamita. E aquele cântico passou a ser ao espiritual, quando nós lemos, dentro da visão espiritual e que nós entendemos que a palavra de Deus é espiritual. Quem está entendendo? Levanta a mão. Porque o povo do mundo, por mais sábio, por mais entendimento, por mais conhecimento, eles não entendem as coisas mais simples. Eles têm dificuldade. Outra vez eu estava vendo um influencer, é outra palavra difícil, né? Influência, que tem um canal, né? Eu também tenho um canal, né? E esse influencer, ele viaja o mundo inteiro, ele já foi para a Rússia, já foi para a Europa, Estados Unidos, o filho dele mora lá nos Estados Unidos, e ele tem contato com todo tipo de movimento no mundo, né? O apoio à Ucrânia, o apoio a Israel, ele se enrola com tudo. Só que ele disse que Jesus nasceu em Nazaré. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa com tanto conhecimento e dizer que Jesus nasceu em Nazaré? Até uma criancinha sabe que Jesus nasceu em Belém. Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe. Mas muitas vezes, irmãos, a pessoa, ela acaba se distraindo com muito conhecimento. E nós, quando pegamos a Bíblia, é claro, é claro, nós oramos, nós pedimos para Deus abrir a nossa cabeça, para a gente entender, porque nem tudo que está escrito na Bíblia nós vamos entender, porque nós ainda não estamos preparados. Mas o essencial é importante para a nossa caminhada. Quem está entendendo? Então, aqui, quando nós abrimos o livro de Salmos, fala de uma maneira bem representativa, bem ilustrativa, a respeito da união da filha de Tiro, de uma princesa que veio de uma terra distante e se uniu com o rei de Israel. E quando nós entramos nos anais ali do livro de primeiro rei, nós vemos a história do rei Acabe, que se casou com a filha de Etbaal, por nome de Jezabel. A intenção era unir o povo da Fenícia, o povo da Síria, o povo do Norte, era fazer amizade com aquele povo, mas Deus ele não tolera quando nós nos unimos com o diabo. A Bíblia diz que nós devemos nos afastar de toda a aparência do mal, mas o rei Acabe, ele não atentou para esse detalhe. E ele, para fazer amizade com o rei de Tiro, ele se casou com a filha dele. Há onde nos unir, de uma maneira social, de uma maneira familiar, e aí não haverá guerra e vai correr tudo bem. Mas não é assim que funciona. A igreja, ela não pode se unir com o mal. Quem está entendendo a igreja? Eu já andei presenciando alguns irmãos se unindo com o político. Tudo tem o seu tempo. Eu não gosto de trazer para o cúlpito algo que não é para trazer para o cúlpito. Quem está entendendo a igreja? Fora do cúlpito, eu posso falar o que eu quiser, posso exprimir o meu ponto de vista da maneira que eu quiser, mas eu não posso proteger A e eu não posso atacar B, porque Deus é que vai julgar tudo. Mas tem irmãos que já pegam lá o político, o político promete que vai ajudar a igreja, aí já coloca lá o político na frente do cúlpito, vamos orar pelo político. É pecado orar pelo político? Não. Mas na época de eleição, domingo agora é eleição, não é? Você pegar o político, trazer para dentro da igreja e dizer que vai orar por ele, irmãos, aqui ninguém é criança. Quem está entendendo a igreja? Quando eu era menino, eu falava igual a menino. Mas agora eu deixei de ser menino. E isso está errado. E foi o que aconteceu. Quando eles trouxeram a filha de Etipaal para Israel, eles trouxeram os deuses lá de tiro para dentro do palácio. Quem está entendendo a igreja? Glória a Deus. Nós lemos aqui no versículo 8, né? Falando, todos os teus vestidos cheiam a mirra, a aloés e a cássia desde os palácios de Marfim, de onde te alegro. Irmãos, o diabo não vai vir cheirando a enxofre, não. Quem está entendendo? O diabo não vai vir com chifre, não. O diabo não vai vir peludo, fedendo, não. Ele vai vir com perfume de aloés, de mirra e cássia. Mas quando você avistar o inimigo, você tem que clamar, é o sangue de Jesus para que ele não venha se aproximar da tua casa. Quem está entendendo, igreja? E vem do teu palácio. Quem está entendendo? Levanta a mão, igreja. Mas acaba e não vive o igreja. Aí ele foi casar logo com quem? Jezabel. E a mulher chegou, irmão, chegou chegando. Quem está entendendo? Chegou, viu o templo ali, vem cá. Você tem o quê? O templo? É aqui que vocês adoram a Deus? É aqui. Ah, quer ver o que é? É a arca? É lugar santo? Mas agora ela vai deixar de ser, viu? Agora vamos botar uma estátua ali de baal. Quem está entendendo? Agora a gente vai tirar ali aquela cortina. Tira essa cortina aí. Está feia. Vamos colocar aqui outro tipo de material. Vamos deixar tudo aberto logo. E vamos botar uma estátua ali de acera. Quem está entendendo, igreja? Era a Pomba Gira, não é? Imagina. Imagina. Como não era essa estátua de acera. Quem está entendendo, diga bem. Quem já passou na corta de loja de negócios de maco? Quem já viu a estátua da Pomba Gira? Quem já viu? É feio ou não é? Pois é. Foi isso que Jezabel mandou colocar. Lá no lugar onde eles adoraram a Deus. Porque não tinha imagem, não tinha escultura, mas tínhamos elementos. A mesa com o pão da proposição, o candelabrozinho para iluminar, as paredes, todas elas revestidas de ouro. Era um lugar de adoração, era um lugar para buscar a Deus. Mas Jezabel, ela contaminou a minha mente. E o rei, a carne, ele fazia tudo o que a mulher mandava. Ele não tinha autoridade, porque o homem, quando ele está apaixonado, ele fica cego, ele fica bobo. O que é entendendo? Glória a Deus. Deu o princípio, quando o Adão chegou lá. Oi, é, tudo bem? Ah, aqui tem um negócio de bronzeira. O que é? É esse fruto aqui. É, esse fruto aí não está com medo. Ah, que nada, come aí, Adão. E o Adão não põe um pouco. Não põe um pouco, não põe um pouco. Não põe um pouco. Na mesma hora, meus irmãos, os olhos de ângeles se abriram. Na mesma hora veio a tigraceira toda. Bate palma e dá glória a Deus, irmãos. Irmãos, a história não muda. Não é verdade? Não é verdade. Matado é ela, né? Na viagem, né? Veio lá da Síria, lá de Tiro, né? Ela podia acontecer um acidente se ela não se casar. Mas Deus, irmãos, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele deu uma oportunidade até para Jezabel. Quando você lê aqui, ó, nesse versículo 10, você vê aqui, ó, Salmo 45, versículo 10. Você vê aqui, ó, olha só, é a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Ouve filha. Chamou de filha, hein? E olha, inclina teus ouvidos. Esquece, é, do teu povo e da casa de teu pai. Era para ela esquecer aqueles deuses que ela adorava. Quando ela morava na casa de Etipal, sacerdote de Baal, sacerdote de Azera, de tudo quanto é tipo de demônio. Ela pombagia o eixo caveira da época. Quem está entendendo, diga bem. É para esquecer da onde Deus me tirou, irmãos. Eu jamais gostaria de voltar e me revoer e comer de novo tudo aquilo que eu voltei para fora, para ser menos nojento, né? Quem está entendendo? Aquela pessoa que conhece a palavra de Deus e conhece a salvação, ela não pode nem desejar voltar atrás. Porque Deus, ele tem coisas muito melhores. E Deus, ele prometeu para aquela mulher que ela seria bem recebida. Olha aqui, ó. No versículo... No versículo 13, a filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Quer dizer, a roupa dela era toda tecida de filhos de ouro. Então, quer dizer, irmãos, ela foi bem recebida. Assim mesmo, se entrar uma pessoa hoje aqui, até o final do culto, uma pessoa que veio lá do tráfico e quiser aceitar Jesus, a gente vai receber de braços abertos, a gente vai se alegrar, a gente vai fazer uma festa. E os anjos, eles vão comemorar, porque mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Jezabel, ela foi bem recebida, mas ela não deu valor. Ela desprezou. Ela continuou adorando aqueles mesmos deuses que ela adorava quando ela morava na casa de Etibalau. E a Bíblia diz que ela sustentava os profetas de Baal e as sacerdotisas de Azera, ou Azera. E nós entendemos, irmãos, que a oportunidade que Deus nos dá hoje de estarmos aqui com toda dificuldade, com toda chuva, né, com toda distância, eu venho lá do Porto da Pedra, lá de São Gonçalo, eu venho, mas eu venho com prazer, eu venho com alegria, eu venho saltitante de alegria, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pode bater as palmas para Jesus e Deus. Olha só, versículo 15. Com alegria e reposígio serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Versículo 15. O rei aqui você pode subentender, aí já não é mais o Acabe. Esse rei aqui que a Bíblia está falando já não é mais o Acabe. O Acabe é apenas uma ilustração. O rei que a Bíblia está falando aqui é aquele rei que está acima de todos os reis. É como obedecer. É Jesus, pode glorificar a igreja. Ele está acima de todos os reis. Já vamos encerrar. Então você lembra o Salmo 45? Você lê e você vai encarar sob uma nova ótica. Você já vai ler esse Salmo e você vai entender de uma forma mais abrangente. E você vai se enquadrar. Glória a Deus! Aleluia! De que maneira, irmão Cré? Você vai se enquadrar. Quando você lê a respeito dessa princesa, você vai considerar o tempo que, no tempo da tua ignorância, da onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou. Glória a Deus! Você tem duas opções. Ou você abandona os deuses dos seus pais. Está dizendo aqui, não é? Esquece-te do teu povo. Esquece! Tudo o que passou é página virada. Você não precisa ficar comentando da onde Deus te tirou. Ah, porque eu fui consagrado lá na Macumba. Não, irmão. Você não precisa mais ficar falando isso. Tem irmão que até hoje cai endemoniado, porque não consegue se desligar para ele. Ele ainda está preso àquela maldição. Mas Deus, ele abre uma porta diante de você e ele está dizendo, olha, entra aí pela porta, quem está entendendo a igreja. E você tem duas opções. Ou você abandona os deuses que você servia antes, ou você continua servindo os deuses que você servia antes dentro da igreja. Foi o que aconteceu com Jezabel. Ela viveu no palácio. E a Bíblia diz que acaba de construir um palácio revestido de mafim. Ele não mandou pintar, não. O palácio era branco, não é porque pegou um balde de tinta e pintou, não. O palácio era branco porque o palácio era todo revestido de mafim. E os arqueólogos acharam o palácio. E tinha mafim mesmo. É claro que os ladrões, eles pegaram boa parte. Mas que tinha, tinha. Quem está entendendo? Mas ela preferiu continuar adorando os deuses que ela adorava. E tem crente que ele vem para a igreja, mas ele não se libertou das coisas antigas. Ele fica toda hora comentando, ah, porque eu fui apresentar com uma macumba. e aí é difícil Deus lhe enfrentar a obra. Lá em Miquelias, no último capítulo, a Bíblia diz que Deus lançou as nossas iniquidades nas profundezas dos oceanos. E no livro de Isaías, Deus lhe disse, olha, e das suas iniquidades, eu não me lembro. Quem está entendendo? E aí a pessoa fica toda hora, é porque o ferro da macumba? Lá em Teleg, tinha uma jovem, eu não sei se ela está frequentando ainda, que eu nunca mais ouvi. Toda hora cai endemoniado. Você dava um glória a Deus perto dela, pronto, já vai infestá-lo. Falei, vem cá, há quanto tempo você está frequentando a Deus, amor? Ah, você sabe quem é, né? Não fala o nome, não. É, não fala o nome, não. Não é ela, sabe? Vem cá, quando você está dando a Deus, amor, ah, é de milagre. Mas peraí, você ainda está caindo, é, irmão Pé? É porque eu sou da macumba, eu fui apresentado a macumba. Quem está entendendo? A pessoa ainda não abandonou, irmãos. A pessoa ainda não lançou fora aquele jugo. Jesus lhe disse, olha, lança fora, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Abandono o jugo. O meu jugo é suave, mas o meu fardo é leve. Abandono o velho jugo. Abandono o velho fardo. Ah, eu estou lá pregando lá na Lagoinha. Mesma coisa. Mesma coisa. Faz uma oração, dá uma glória a Deus, precisa nem expulsar. Dá uma glória a Deus alto, bom, já, manifesta. Aí expulso e está lá, irmão, amém, quer aceitar Jesus? Não, irmão Pé, eu te conheço desde que... Não, nem cara, você ainda está caindo, é porque eu fui apresentado na macumba. Quem está entendendo? Irmão, fica difícil ou fica? Fica toda igreja de pé. A mensagem de hoje, ela serve para nós também. Não para esses irmãos apenas, mas pode ser que você ainda está se lembrando de muita coisa que é o próprio Deus já se esqueceu. Quem é isso, meu Pé? Se esqueceu. Porque na Bíblia está dizendo que ele se esqueceu. Quem está entendendo? Diga amém. Lá em Iqué, Jesus, em Capítulo, está dizendo que ele esqueceu. Lá em Isaías, está dizendo que ele não me lembro mais. E você fica lembrando? Quem está entendendo? Diga amém. Então, muita coisa a gente tem que deixar para trás, seguir para frente. Não é, varão? Vamos cumprir a justiça de Deus, vamos deixar todo o impedimento, toda a desculpa esfarrapada, tudo para trás. E vamos seguir frente. Vamos para o alvo, a nossa serança. E qual é o alvo? Quem é o alvo? Quem é o nosso local de destino? É onde? É nos braços de Jesus. Pode glorificar a igreja. É nos braços de Jesus. Vamos orar. Abandona o passado. Quem gosta do passado é o quê? O seu. Então, deixe-se o passado apodrecer, se estragar, porque quem gosta do passado é o seu. Vamos seguir para frente. Amém? Vamos orar. Levanta a mão, bota a mão na cabeça, você que chegou doente, pede para Jesus te curar. Lembra, lembra da princesa de tiro. Eu não vou falar o nome não, porque o nome dela é muito feio, mas você já sabe quem é. Lembra da princesa de tiro. Esquece dos deuses dos seus pais. Esquece. Porque Deus tem coisa melhor para nós. Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Salmo 45. Que palavra, Senhor. Senhor, obrigado por esta mensagem esclarecedora e incentivadora. Tu és maravilhoso, Senhor. Pois o Senhor tem muita paciência. Queremos ter essa paciência que o Senhor tem, Pai. Com as pessoas que nos perseguem. O Senhor venha trabalhar de uma maneira sobrenatural. Ideia que é isso. É o estado... É do estado. O Senhor.